E o presbítero Edson com outro caras Pode ser todos juntos, pastoreto Pode também deixar tapado Mateus 26 e 26 diz assim Enquanto comiam, Jesus tomou o pão E abençoou Partiu O deu aos discípulos, dizendo Tomar e comer, isto é o meu corpo Vamos orar pelo pão Senhor nosso Deus Teu servo evangelista e bom Elias Está com este pão que é o elemento Que compõe a ceia do Senhor Nós estamos orando para que o Senhor venha a santificar Este alimento que servirá de sustento e remédio Para todos que participaram A seguir, tomou um cálice E tendo dado graças Deu aos discípulos, dizendo Bebei dele todos Porque isto é o meu sangue O sangue da nova aliança Derramado em favor de muitos Para a remissão dos pecados Vamos orar Senhor nosso Deus Nas mãos do pastor Ernie E do presbítero Edson Está o cálice Que simboliza o teu sangue Que foi vertido Na cruz do Calvário Em favor dos nossos pecados Santifica, Senhor Este elemento que compõe a ceia do Senhor E todos que irão participar nesta noite A nossa oração Em nome de Jesus Amém Jesus pode voltar Tu me dê o meu sangue Se eu cantar Eu tô aqui Amém Amém